Agora apresentarei Shang Bai, Tsong Bai e Xia Bai. Os nomes desses pontos, superior, médio e inferior, descrevem seu Qi e correspondem aos aquecedores superior, médio e inferior. O primeiro ponto é Shang Bai. Está localizado entre o segundo e o terceiro metacarpo, próximo às articulações. Pressione essa área para relaxar o músculo e abrir o ponto. Então, insira a agulha. O próximo ponto é Tsong Bai. Também é chamado de portão fantasma. Ele protege o dial médio, que pode ser benéfica aos dials superior e inferior. Esse ponto está localizado entre o quarto e quinto metacarpus, próximo ao quarto nó dos dedos. Pressione para afrouxar o ponto e encontrar espaço entre os músculos. Solte e insira a agulha. O terceiro ponto é Shi Bai. Sua localização é muito similar à de Ling Gu, um pouco distal à junção do quarto e quinto metacarpus. Faça a palpação e pressione para abrir o ponto. Então, insira a agulha na depressão ou espaço vazio. Execuam. Assistiu. 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 Obrigado.